O entregador de pizza morreu no trágico acidente que aconteceu na P.E. 166 na área rural lá da cidade de Belo Jardim. Essa estrada liga a BR-232 ao distrito de Serra dos Ventos. A vítima, o Gilberto Marinho da Silva, tinha 33 anos de idade e residia no sítio Olho d'Água do Tatu. Fica na área rural lá de Belo Jardim, bem próximo lá do distrito de Serra dos Ventos. Ele sofreu este acidente e morreu no local. Estou aqui com a Gilvan Neide, que é irmã da vítima. Ele trabalhava nessa pizzaria, inclusive foi fazer a entrega dessa pizza. Já era à noite e essa era a jornada dele todos os dias? Todos os dias. Ele também trabalhava de mototaxi durante o dia. E à noite entregando pizza? E à noite entregando pizza. É que inclusive residia lá na zona rural de Belo Jardim, um batalhador. Um batalhador. Todo dia chegava em casa, duas, três horas da manhã. E inclusive esse acidente aconteceu oito e meia da noite do domingo? Foi, exatamente. Enquanto muitos estavam em casa, repousando, ele estava lá ralando. Ele estava ralando, correndo atrás do ponto cada dia dele. Casado? Tinha filho? Não, ele era solteiro. Ele morava com as minhas mães. Eu soube, Gilmanete, que você não mora lá em Belo Jardim. Você mora aqui em Caruaru? Eu moro aqui em Caruaru. E como foi que você soube do acidente, né? Que infelizmente teu irmão perdeu a vida? Pela minha irmã. Ela ligou pra ti? Ligou pra mim. Eu tinha falado ela meia hora antes, conversado com ela, com as minhas primas. Ela estava em casa. Aí quando eu terminei a ligação com ela, aí com uns dez minutos depois ela ligou de novo. Aí eu perguntei o que foi que tinha acontecido. Aí ela falou que meu irmão, meu outro irmão, tinha passado lá e tinha dito que meu irmão tinha, com ele tinha sofrido um acidente e não era, bom, estava inconsciente. Ah, então chegou a ser socorrido? Foi. Foi levado pro hospital, mas quando chegou no hospital não resistiu. Aí chegou a óbito. E o acidente aconteceu? De que forma? Foi uma ultrapassagem. Ele foi fazer? Não, o carro fez. Ele vinha e o carro foi. Acabou pegando ele de frente? Pegou ele de frente. É, não tem bom, né? É, infelizmente meu irmão que se foi agora. Querida, e essa pizzaria que ele trabalhava lá no distrito de Serra dos Ventos mesmo, é? Não, é em Belo Jardim. Bem distante lá de onde ele foi fazer essa entrega, né? É, eu não sei se ele foi pra Serra dos Ventos ou foi ali pra faculdade, que tem um povo, uma vilazinha agora, Davi Ana Moura, que eu sou, eu não sei se ele foi entregar por ali. Aí, quando vinha de volta, aconteceu essa tragédia. É uma fatalidade, né, gente? Infelizmente. Uma pena, né? Família toda arrasada. Todinha. Minha mãe já sofreu de saúde fraca, meu pai também. Aí, pra sofrer mais essa. Pois é, pena. A vítima, o Gilberto Marinho da Silva, 33 anos de idade e infelizmente vítima deste acidente, né? Acabou perdendo a vida na PS 166, a rodovia que liga a BR 232. Pois ali já, em Belo Jardim, né, liga a 232 ao distrito de Serra dos Ventos, que inclusive essa rodovia até teve um prolongamento recentemente, né, que ela tá saindo ali no distrito de Barra de Farias, ali depois de Fazenda Nova, né? Então, é uma rodovia que tem que ter muito cuidado, né, ao trafegar pela rodovia em alguns trechos mal sinalizados. Exatamente isso. Tem muita ultrapassagem que o povo não respeita. E esse cara, ele será que tá arrabicado? Não sei lhe dizer como é que ele tava. Acidente que vitimou fatalmente o Gilberto Marinho da Silva, corpo encaminhado aqui para o IML de Caruaru. As imagens são de Carlos Santos, repórter Adiel, o som Galvão.